Meu chão na pára, ela quer meu feitiço Um preto de Jordan, esse é seu fetiche Ela me conhece, você jovem rico Tem você mais dez, eu não sei qual que eu fico Essa porra é sem corte, isso é batalha da norte E o que vocês querem ver? Sangue Essa porra é sem corte, isso é batalha da norte O que vocês querem ver? Sangue Aê filhão, demorou, cê sabe que o menor agora vai te espancar Eu lamento te informar, não vem precipitado Achando que cê vai ganhar, que no bolso cê vai ficar Então agora eu vou ter que ir mostrando Pra acabar com a sua prepotência Pra mim cê é um louco, eu não vou te atacar Eu não vou falar sobre sua aparência Eu não quero se tá do cabelinho Eu não quero se tá sem vestidinho Fica tranquilo filhote que nóis rima boa A realidade é isso aqui Tá ligado que é assim Por isso que eu vou causar o gui E se o bagulho ele for louco Nós é mais louca ainda pra você que nós é MC A verdade dói Ela até me te destrói E ela te corrói Quer achar que eu sou playboy? É só fechar os olhos e ouvir a minha voz Que se for da aparência, isso é reticência E eu continuo, você parece Toy Story Já que cê não fala nada, cê só continua E o seu ataque foi chato, Elite Moi Mano, que ataque que foi esse? Era melhor cê me passar, já que foi por interesse Eu vi te responder, cê não quer me atacar? Então ouvi contra-atacar O Império contra-ataca Tô vindo de Skywalker E hoje que você vai tomar taca Tá perdido, desnorteado E a Batalha da Norte Esse é meu melhor mapa Ah, eu te atuquei um atas E olha que você vai ficar no bolso da calça Vai me guardar, que otário Já que eu não preciso ser guardado se eu uso roupa falsa Ai, 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 ai Caralho Faz muito barulho pra esse primeiro round, família Certo, muito barulho de game, abençoe pra quem terminou Barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas O meu parceiro menor do Jota Barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas O meu parceiro, o Liu Vi Uuuu Bernardo Jota O que é o que? Liu Vi Uuuu Liu Vi 1 a 0 Mas nada está perdido Quem terminou começa E tudo que foi? Volta! Eu vim voltar então Vamo que vamo Deixa eu chutar o grito, mano Deixa eu tirar o barulho do cachorro Vou puxar o grito aí, família Chega junto comigo, por favor Joga a mão pra cima Vamos jogar aquela energia da hora Pra eu puxar um grito monstro da casa Então, pô, manda as mãos para o alto Cê entendeu, pai? Só que eu não tô Eu nunca tava com a gente Aquela rima só que cê manda Que cê tá ligado com ele Ele é de novo Ele é de novo Calma, eu sei que cansa Mas levanta a mão aí Família, eu sei que vai cansar Mas continua com a mão pro alto Gente, colocou um bicho de três anos Adoro de risco Adoro de risco Adoro de risco Adoro de risco Vem, vem O que ganha é punchline, nem panela e nem suporte Isso é batalha da ordem Batalha da Norte Nome na folhinha, cê decretou sua morte Isso é batalha da ordem Batalha da Norte Isso é batalha da Norte Cê desnorteado Sem saber pra onde se olhar Então olha pro passado Quer olhar pra frente Agora cê tá destacado Soldado sem colete Em guerra é papel amassado Vai ficar no chão Sem pensar Virou o meu calçado Não olha no meu olhar Já que você tá cego Achou que ia me ganhar Só que precipitou E o V é como o Roland Ele interceptou Não entro se não for pra dar Quadra que eu não sou falcão Eu olho pra cima até meu olho Desviar um avião Sem razão Cê não tá aqui pra ser bom Então vai virar raiz no chão Cê vai ser minha plantação Aê Trutão Só que você se fudeu Cê sai capinado Porque eu sou queiro Velho chato Pisa no gramado Aê filhão Esse quem tá jogando campeonato Cê sabe o porquê Que agora deixa eu te mato Cê falou que cê é boy Ô Trutão Que dói Eu não sei o que cê fala Mas tranquilo que você vai Cê sabe O filhote agora se perdeu Você se fodeu Porque a verdade corrompeu Eu não posso fazer nada Se você é boy Porque o bagulho é seu Seu pai que te deu destrói Mas tá tranquilão Cê sabe Conhece o capeta Vamos ver Se no seu cachorro Hoje vai ter uma gaveta Cê guarda suas pertences Aê Cê já compensa Você só fala merda Então guarda na sua dispensa Ai 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 Faz muito barulho Pra essa batalha Família Eu acho que o grito Pode ser mais certo Faz muito barulho Pra essa batalha Barulho de quem começou Pra quem diminu Barulho pra quem gostou Da zima de Lilvi Barulho pra quem gostou Da zima de Menor do Jota Lilvi Menor do Jota Lilvi passando para a próxima fase.